E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. Em Afazena 2020, Mirella revelou para Stephanie uma situação constrangedora que passou mais cedo. A franqueira disse que flagou Matheus em um momento íntimo, sentado na privada do banheiro reservado. Aí ela ficou me perguntando, o que eu faço? Aí eu disse, vai pedir desculpas, contou Raíssa. E você pediu? Questionou Stephanie. Pedi a ele e também pediu. Você viu ele cagando? Disparou Stephanie. Sim, eu vi ele cagando, respondeu Mirella rindo da ex de férias com a ex, que também relebrou que viu o Lucas sentado no reservado. E aí galera, o que você achou dessa cena inusitada? Dos pinhões comentando sobre a cagada de Matheus? Comenta aí, se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho